Tem certeza que quer fazer? Tudo certo, vocês se responsabilizam. Tá com medo? Tem problema? Não, né? Você quer participar, Adri? Quer? Ok, mãe. Você é profissional? Vamos ver. Tem certeza, Adri? Segura bem. Meu Deus! Fica lá daí. Meu Deus! Meu Deus! Segura! Meu Deus! Ok, de novo, outra vez. Meu Deus! Ok, Caipiga? Pode ir embora? Vai! Meu Deus! É rezando, é rezando. Vai dar certo, tio. Meu Deus! Tá bom! Tire, 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 Caipiga! Tire, 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 porra! Ai! Meu Deus, fica apavorado. Você é uma bonequinha gostosa. Tire, 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 tire. Tire, tire! Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Só vou dizer uma coisa, senhora. Cuidado! Estão tramando contra a sua vida. Cuidado! E você sabe quem é? Estão tramando Estão tramando Contra a sua vida Não saia Não saia de perto de mim Por favor Só digo isso a senhora Parabéns, rainha Ok Eu acho Eu acho que eu Estou cuidando das coisas com ela Sabe por que? Eu estou vendo que ela não está ficando muito assim com o Luca Não está ficando muito assim com o Luca Agora eu entendi Passada como ela é falsa Não, não sou falsa Apenas o tema é de você roubar o Luca O Luca é meu, mosquito Bota isso na sua cabeça Meu Rainha Por tudo que for mais sagrado Não saia de perto de mim Nem por um segundo Ok? Me prometa isso Prometo E se eu está indo, será com o Mau? Olha aí Como é que vai ter isso? Não sai de perto de mim É... Ana Richerga quer dançar uma música com o Luca do 09 Pra que você quer dançar uma música com o Luca agora? Não entendi isso Vamos combinar que a malevolência do meu moleque é mais bonita Agora ele veio para me peitar até o cabelo igual Eu não estou entendendo isso Quem decide aqui é as mulheres Você quer dançar uma música com o Luca do 09? Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu não estou entendendo nada, eu só estou dentro Eu não estou entendendo nada, eu só estou dentro Você vai dançar o cabelo igual, não é assim não, viu? A mulher dos outros Eu não entendi que eu botei esse cabelo primeiro foi eu Eu não entendi que você sou eu Mas quem chegou primeiro aqui foi ele Você chegou agora Escolhe a música com os dois que a gente quer ver vocês dois dançarem aqui em cima da mesa, tá? Olha a camisa aqui já é minha Cheia de criança Vai devolver a camisa do rapaz Pega com isso Vai roubar a camisa dos outros? Coisa feia É minha É minha Escolheu a música da Richelle Escolheu Mc Dovey Como é que pode chegar pagando a casa toda desse jeito, hein? Causando intrigas e discórdia entre casais que nem foram casais um dia Viu até o cabelo azul e achei uma ofensa muito grande Qual azul está mais bonito? É minha É minha Eu cheguei dois dois, mas um azul é uma coisa mais... Entendeu? Gente, como você pisa É que ele não meteu a régua ainda Calma que ele vai botar a régua aqui, ó Ele vai tirar esse negócio de agradecimento Tá ligado, irmão? Eu cheguei primeiro, viu? Não, não, você chegou agora Não, o barbeiro chegou já era Não, não, não Não é que fica lindo Por que você ainda não faz uma batalha? Ei Você aceita esse desafio? Irmão, eu aceito qualquer coisa que me botar e eu tô dentro Eu não quero saber de nada Quem dançar melhor vai ficar comigo nesse baile que faz isso Lembrando que ele tem mais vantagem que a gente só tem 15 anos Era 14, aí é com a mãe dos dois Então, escolha a música que tá aqui Todo mundo em volta da mesa, por favor Que daqui a pouco vai começar a novela, não faz sentido Só pra avisar o rapaz aqui, sedutor Que eu sei que você tem uma queda Não, a Michelle tá aí não, né? Você tem uma queda por melody Ela vem hoje cantar de novo aqui, viu? Então, segura esse B.O. Caralho, velho Segura esse B.O. Tem pra todo mundo É Gagueja não Estão preparando o artista deles Estão preparando o artista deles É toda uma equipe, é toda uma parata O meu artista tá aqui Tem um carisma com ele Na mesa Passado Passado www.sega.sega.sega.sega.sega.sega.sega.sega.ienta. gibari Lavando a mesa que o Mc Dove dançou, cara. Caramba. Estão lavando a mesa. Calma que você vai entender. Gente. Eu também não entendi, Mau Mau. Você quer lesionar o seu artista, Mau Mau? Está jogando contra o time, Mau Mau? Porra, uma vai em Mau Mau. Uma vai em Mau Mau. Ei, sai, Mau Mau. Sai, como foi? Porra. Está jogando contra, Mau Mau? Porra. Isso. Vai. Vim. Está jogando contra, Mau Mau. Porra, Mau Mau. Vai limpa. Limpa a mesa do cara. Limpa a mesa do artista. Errou, hein, Mau Mau. Limpa com a barriga, Mau Mau. Cheira aqui, cheira aqui. Esse negócio é bom aqui com tudo. Olha certo. Pelo amor de Deus, vai sair uma porrada aqui hoje, Mau. Que gol onda, Mc Dove? Que gol onda, hein? Pô, Mau Mau. Aí sim. Aí chegou. Vamos. Você vai começar agora, né? Para lá. Então quem... Então quem foi melhor no Elo e a casa decidir, vai levar você ao bairro da realeza, é isso? Ele tem carisma. Ele tem carisma. Cachorrinho no fio. Então quem foi melhor no Elo e a casa decidir, vai levar você ao bairro da realeza. Qualquer um dos três. Cachorrinho no fio. Cachorrinho no fio. Não para, caramba. Não para, caramba. Não para, caramba. Ei, 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 ei. Cachorrinho no fio. Cachorrinho no fio. Que gol onda. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. O artista Celeste no fio. Tudo operando a rejeito. O artista Celeste no fio. Está bem? Tudo. Está bem? Calma, calma, calma Ficou difícil porque os dois entregaram muito carisma Carisma, talento, ossos quebrados Até caiu Mas aí, vem cá, McDove O primeiro voto Ele tem equipe, ele tem equipe, ele tem equipe dele Ele tem equipe Valeu, ok Os dois aqui sentados, os dois aqui sentados Calma, calma, calma Você jogou contra o seu time, cara Entendeu? Por isso vai tomar uma pisa mais tarde Aqui é assim, vai tomar uma pisa mais tarde Entendeu? E aí, equipe? E aí, live? Tá todo mundo aí com a gente? Já disse a eles que vai ser a maior live de todos os tempos hoje, da Twitch Avise a eles, desliga a live daqui a pouco Porque eles vão ter a maior live de todos os tempos mais tarde Ok? Primeiro, o voto da casa Casa McDove O Boca de 0-9 vai levar na Richelle ao baile da realeza hoje Não tô ouvindo, não tô ouvindo Pega aí, pega aí, pega aí Ficou na boca, não, não McDovem, 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 McDovem Pega aí Ficou confuso, peraí Levantem a mão Levantem a mão Você tá torcendo pro outro? E você tá gritando que equipe fuleira do caralho você foi arrumar a Boca de 09? levante a mão quem é Boca de 09 só as mãos, só as mãos faziaza, levanta a mão quem é Boca de 09 aí, rapaz casa tá foda já tem a torcida aqui levanta a mão quem é Mc Dove Mc Dove Mc Dove Mc Dove a casa votou a casa votou em Mc Dove a Melody vamos perguntar a ela quando ela chegar ele tem 15 aninhos ele tem 15 aninhos a vida tem perdas e ganha uma hora a gente perde, outra a gente ganha calma, tem dois votos ainda Boca calma o meu voto agora e depois o seu, tá? levando em consideração que todos nós somos fãs somos fãs dessa turma que está aqui fazendo essa participação incrível inclusive é a única live que eu deixo entrar nessa casa nem as televisões entre só vocês John Vlogs e toda a sua equipe porque eu tenho um carinho por anos de vocês você sabe disso e uma parceria muito gigante e aí só tô deixando linguiça pra dizer que e Boca do 09 é um menino que o Brasil todo ama também mas aqui tem uma história que tá acontecendo e a gente precisa entender no que vai dar então meu voto é Mc Dove mas aí aí é o seguinte o meu voto e o da casa pode ficar nulo quando você que é uma mulher decidir quem vai te levar Ana Richelle vou deixar pra ver o que dá se der errado deu se der certo deu e meu voto é Mc Dove vai ficar sozinho não tem a Diana a plena se ele quiser ele fez o trato de performance eu votava nele a minha filha gosta de mulher não tem voto então nos vemos mais porque agora vai começar a novela nada faz sentido Boca do 09 Boca do 09 Boca do 09 Boca do 09